Jornal RBA, Marabá. Oferecimento, Atacadão, lugar de comprar barato. Faculdade Carajás, é mais que formar, é transformar. Boa noite. Projeto Patinhas de Rua realiza a primeira feira de adoção de cães e gatos em 2022. O Jornal RBA termina aqui e fica agora com o Jornal da Band. Boa noite. Jornal RBA, Marabá. Oferecimento, Atacadão, lugar de comprar barato. Faculdade Carajás, é mais que formar, é transformar.